Olá, muito bom dia para você que acompanha o Fala Brasil. São 9 horas e 13 minutos, estamos ao vivo. Grupo Armado ataca depósito de construção na Grande Fortaleza. Destaque de agora do JC 24 Horas. Homens armados invadiram a empresa e realizaram um assalto após render funcionários de um depósito de construção em Itaitinga, na região metropolitana. As imagens foram feitas por câmeras de segurança que registraram três homens chegando e obrigando funcionários a entregarem os pertences em uma das salas do estabelecimento. A gravação mostra o exato momento em que o carro entra na garagem do depósito enquanto um dos homens segura uma arma, fecha o portão para não chamar a atenção de quem passava pela rua. No lado de dentro, como você acompanha agora nessas imagens, usando balaclavas para não serem identificados, eles tocaram terror, fizeram abordagem contra quatro funcionários, três homens e uma mulher. Um dos funcionários foi obrigado a deitar no chão. Logo na sequência, os homens fizeram a limpa, levaram celulares e outros objetos. Na sequência, fugiram e as imagens já estão com a polícia que investiga o caso. Para mais notícias, gcmais.com.br. Tem também Cidade 90 às 11h50. Até mais!